Boa tarde, galera. Vou fazer esse vídeo aqui para passar para os amigos, o pessoal do Interestadual. Aqui é o vídeo do Interestadual e o pessoal me pergunta muito a respeito da questão do urbano. Se dá muita diferença. É, realmente a diferença é gritante, é grande. O conforto. Em Brasília aqui a gente ainda não tem os ônibus todos com ar-condicionado. Então é aquele calor, né? Apesar que melhorou muito, gente. Melhorou muito. Então eu vou apresentar para vocês o carro que eu trabalho, tá certo? Que é um Torino Marco Polo, 1721. O ano de fabricação dele é 2013. Acredito que ainda, até o meio do ano, a empresa deve trocá-lo, né? Eu acredito que já deve trocar esse carro aqui. Mas... é... é um carro ainda, né? Bom... Um... Já tem uns 15, 20 dias que eu estou trabalhando com ele. É... não me deixou na mão, não. Tá certo? Então eu vou apresentar para vocês... É... Esse veículo aqui. Tá vendo? É um... Esse Marco Polo, né? É... Esse aqui é um validador. Ainda estou aprendendo a mexer, tá certo? Em outra ocasião, em outro vídeo, eu vou apresentar melhor para vocês. Mas o carro é esse, tá certo? Poltronas de acessibilidade dos dois lados. E aqui o painel nosso, né? Diferencia muito ali do 1.500 que a gente estava acostumado a trabalhar. Né? Tem ali, ó... Na verdade, quais todas as funções. Vocês podem ver. Não... Não está muito diferente, não. A única coisa que realmente diferencia aqui é o habitáculo, né? É... Os bancos... Não... Não é a gás, né? Não é a ar. Não tem anotecedor. E aqui bate muito na frente. Apesar que não tem mais aquela questão do calor... Que havia... Nos carros anteriores, né? De uns anos atrás, né? Então os carros hoje em dia é mais... Tranquilo de você trabalhar. Não é ruim, não. Tá certo? Então... É... Bater, bate, né? Porque querendo ou não, as estradas... No mesmo urbano aqui... Estrecho não é lá essas coisas, não. Tá certo, galera? Então o carro aí é esse. Tá certo? Criação Piracicabana. E... Trabalho com esse carro. Então eu espero que... Tirar um pouco assim a... 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 Como se diz... A curiosidade de vocês, né? Vou apresentar ele aqui por fora. Vou começar por ali. Aqui. Isso aqui também é uma escadinha, né? De... Acessibilidade. É... Não é difícil não. Ali tem um controle. São três portas, viu? Isso é o... É o veículo aí que eu... Estou trabalhando, galera. Faço essa linha 150. É uma linha que vocês vão conhecer hoje. E eu vou apresentar pra vocês... É... Em toda a escala, né? Hoje eu passo essa 150 e volto na 640, na plana altina. Aí eu vou apresentar pra vocês aí, né? Ah, outro detalhe, ó. Esqueci. Como os retrovisores nossos aqui do Urbano não tem grau... É horrível. É pequeno, entendeu? Então você tem que ter esse espelhinho aqui. Se você quiser ver um pouquinho mais. Ó. Tá certo? Então... Um abraço pra vocês aí. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Tá certo? Tá certo?